Agora a gente começa a falar de fenomenologia. Vamos pegar um pouquinho da história do seu surgimento, de onde ela veio, para onde ela vai. Falar principalmente do Franz Brentano, que é um cara considerado principal precursor da fenomenologia pela influência que ele teve aí no primeiro grande pensador, sobre o primeiro grande pensador da fenomenologia. A gente está falando de um sistema de pensamento bem amplo, muito importante, muito importante mesmo, que trouxe muitas mudanças para a ciência, não só para a psicologia, por causa dos questionamentos muito sólidos que foram feitos. Então o que a gente vai ver ao longo desse trimestre são questões assim, que costumam provocar bastante estranheza, mas essas questões estão presentes em tudo quanto é teoria que vocês conhecem. Porque mesmo aquelas teorias que não são de fundamento fenomenológico, elas não escaparam dos questionamentos que a fenomenologia trouxe. Tem muito de fenomenologia, por exemplo, em Lacan. Lacan tem muito de fenomenologia. Em outros autores que vocês menos esperam, tem, porque fenomenologia, desde o momento que surgiu, ela foi tão importante, sacudiu tanto o pensamento que ninguém podia ficar completamente indiferente. Ninguém podia simplesmente ignorar os questionamentos que a fenomenologia trouxe. Então ela está aí, de pé, firme e forte até hoje. Por mais que hoje a gente diga que outros filósofos de outras escolas têm mais visibilidade, a fenomenologia não é algo assim que você descarta com facilidade, por mais que às vezes tentem. Inclusive porque as suas origens se perdem na história, inclusive, da filosofia, na história do pensamento. O termo fenômeno, ele vem da Grécia Antiga. Esse termo fenômeno, ele tem uma história na filosofia bastante longa, essa história. Não foi criação da fenomenologia. E é importante resgatar um pouco isso, porque ajuda a entender qual é que é a da fenomenologia. Não precisam ter medo dela, apesar de certas coisas que podem parecer estranhas no primeiro contato, mas não precisa ter medo. Acontece que lá na sua origem, do termo fenomenologia, ou fenômeno, a gente tem uma palavra em grego que quer dizer aquilo que se apresenta. E essa definição vai ser muito importante para sacar qual é que é da fenomenologia, tá? Como assim aquilo que se apresenta? Quando se falava na filosofia clássica, desde a Grécia clássica e tal, de uma descrição fenomênica ou fenomenológica num sentido mais simples, você queria dizer que estava só descrevendo algo. Sem tentar explicar. Você pode descrever um fato ocorrido agora, tentar ser fiel ao que você observou, mas não tentar explicar. Essa seria, aí, de uma maneira simplificada, uma abordagem fenomênica, algo assim. Dessa tradição, então, de que quando se fala de se aproximar do fenômeno, é porque a gente está só descrevendo, a gente não está explicando. então, por isso, esse termo grego, aquilo que se apresenta, as coisas como as percebemos, as coisas como chegam até nós. Se apresenta a quem? Se apresenta a nós. Então, você observou um fato qualquer que seja e você apenas disse o que aconteceu, quem estava ali envolvido, mas não ficou tentando procurar explicações. É interessante a gente partir daí para entender a fenomenologia, porque até enquanto método, a fenomenologia, ela se preocupa primeiro em descrever e depois explicar. Parece pouca coisa, não é? Mas é até um vício de pensamento nosso a gente correr para explicar as coisas. Entende? Ao invés aí de primeiramente observar minuciosamente o que está acontecendo. Isso tanto no dia a dia quanto aí para os caras principalmente o Rússio que a gente vai falar bastante dele nas próximas semanas principalmente para o Rússio até a ciência tem esse vício de ficar buscando explicações antes mesmo de se fazer uma descrição adequada digamos assim do que pode estar acontecendo do objeto com o qual você está se aproximando. Quiser fazer um exercício muito simplesinho disso que a gente está falando se você pegar aqui a imagem de qualquer um de nós aqui e for descrever o que você está vendo ao fundo provavelmente você vai cometer muitos erros porque a gente se apressa em dizer assim ah, isso aí é tal coisa isso aí é porque você é tal coisa e não se atenta a constatação de que a nossa observação é limitada mesmo usando a imagem grande assim existem limitações da internet do meu equipamento certo? existem limitações da iluminação não é uma iluminação profissional eu posso observar então na imagem os livros aqui atrás de mim eu poderia sim me apressar em tirar alguma conclusão ah, livros de psicologia por exemplo seria uma conclusão aí até razoável certo? mas se veja que é uma é algo assim apressado é algo apressado talvez pro senso comum até vá lá né uma coisa tão sem importância assim mas pense que esse hábito ou esse vício de pensamento ele pro Rússio tá presente até nas ciências então querer encontrar as explicações das coisas que se apresentam a gente antes mesmo até de fazer uma abordagem do fenômeno ou seja como que tá se apresentando o que é que isso tá se apresentando ai professor que livros que você tem aí então só de pegar essa coleçãozinha aqui é tudo de baquitim não é psicologia por exemplo quando a gente vai realmente conhecer alguma coisa a gente antes da especulação precisa então se aproximar das coisas como elas estão chegando a gente parece pouco mas não é eu posso tentar fazer uma descrição a mais objetiva possível sem ficar procurando porquês sem ficar procurando analisar certo? mas a gente tem limitações que eu acabei de dizer a internet a câmera e a nossa própria visão então a gente se apressa em procurar explicações por quê? até porque a gente já tem um conhecimento prévio da nossa cultura da nossa realidade da nossa vida não é? de qualquer forma assim a questão nossa é a gente então tem esse vício de procurar as explicações antes mesmo de fazer uma descrição mais atenta só que uma descrição mais atenta já ajudaria em muito a gente chegar a uma explicação mais adequada ajudaria muito a gente chegar a uma explicação mais adequada mas veja que essa observação mais atenta ela tem vários limites que no caso aqui é a mediação da tecnologia mesmo se fossem os nossos olhos apenas também teria limites dependendo da distância que você olhasse dependendo do grau de limitação que você tivesse aí pra nós de óculos a gente teria algumas dificuldades mesmo em condições ideais sei lá visão perfeita câmera perfeita internet perfeita mesmo assim a observação perfeita desse objeto seria impossível porque a gente sempre vai ser limitado no mínimo pelas condições naturais das coisas vamos puxar uma coisinha do cante é antes da fenomenologia também existe a diferença entre o fenômeno e a coisa em si eita agora a gente começa uns nominhos diferentes coisa em si é um palavrão que você escreve separado por hífens coisa em si e acontece que o seguinte nós conhecemos os fenômenos mas não conhecemos a coisa em si o que que isso quer dizer o que que isso quer dizer que por mais que a gente tente por mais que a gente procure ser exato descritivo analítico que seja lógico é que mais que a gente use a lógica para descrever algo essa descrição sempre será limitada sempre será limitada por quê porque nunca será possível a descrição completa plena onisciente de um objeto a gente pode pegar qualquer coisa para exemplificar essa relação né nossas ferramentas da percepção e do pensamento tem limites e isso faz com que então a gente conheça as coisas dentro desses limites é claro que através do raciocínio através da razão a gente supera esses limites mas mesmo a razão tem suas limitações também qualquer juízo que a gente faça sobre um objeto ele tem seus limites que limites são esses do alcance da nossa razão da nossa percepção e da nossa razão nunca teremos o conhecimento pleno onisciente de qualquer coisa uma outra questão que entra na definição de fenômeno que é a seguinte né essa ideia então do fenômeno ela só faz sentido em um mundo habitado pelo ser humano ele é essencialmente o sujeito do conhecimento é nós somos nós quem conhecemos o mundo natural o mundo sem o homem sem o ser humano até onde a gente sabe não conhece nem se coloque essa questão né talvez seja mais feliz dessa forma não sei mas antes do surgimento do homem depois que a gente for extinto o mundo continua existindo sem a gente beleza tá ok o conhecer o mundo é uma ação tipicamente humana e aí entra esse famoso problema aí da árvore né a árvore cai no meio da floresta ninguém estava lá ninguém ninguém passou por lá nem viu ela caída nem caindo essa árvore existe existe o mundo não precisa de você ser humano para existir tá não precisa porém não é um fenômeno por que não é um fenômeno porque aquela árvore específica não se apresentou a ninguém de nenhuma forma ninguém passou lá ninguém viu caída ninguém ouviu cair de longe nenhum satélite flagrou e tirou foto nada então ela não é um fenômeno para ninguém agora uma árvore genérica árvores caem nesse momento ao redor do mundo com certeza mas aí é uma árvore genérica não estou falando de uma árvore específica ali depois dessa revolução copernicana do pensamento produzida pelo Kant é uma expressão tradicional da filosofia que o Kant fez uma grande revolução no pensamento ao juntar ao conciliar empirismo e racionalismo tanto a gente então percebe a realidade mas a gente também utiliza-se de categorias racionais do pensamento para compreender essa realidade ali no século 19 todo mundo se matando para ver o que fazia com o Kant o que a gente faz com isso e a gente tem ali o Franz Brentano Franz Brentano uma figura cuja obra é pouco explorada até hoje mas ele é um cara que tanto tem um papel fundamental para o surgimento da fenomenologia como também da psicanálise o Freud foi aluno do Brentano assim como o Edmund Russell que é o Russell o pai da fenomenologia moderna assim como o Freud da psicanálise então eles foram alunos do Brentano e o Brentano trouxe ali proposições muito importantes para a filosofia para a ciência e aí o Freud do seu jeito o Russell do seu outro jeito levaram adiante essas questões o que o Brentano colocava ele já questionava a necessidade de que as ciências que estudassem o ser humano fossem diferentes das ciências naturais não foi o único a fazer esse questionamento no século XIX teve vários mas ele fez de uma maneira bem estrutural bem coesa esse questionamento e ele vai dizer então que era preciso criar-se ferramentas e conceitos científicos específicos para se entender o ser humano que não fossem emprestados das ciências naturais como o William Bundt fez que ele pegou coisas da física e tentou levar ali para as suas pesquisas experimentais de psicofísica tanto é que ficou conhecido pelo nome de psicofísico o Brentano vai dizer que os fenômenos humanos eles são de natureza distinta se a gente quiser compreendê-los a gente vai precisar de conceitos específicos para eles vai precisar de uma abordagem específica e aí uma das coisas assim mais interessantes mais importantes que o Brentano traz para a gente é que em tudo que o ser humano faz existe intencionalidade nos fenômenos naturais não existe intencionalidade cai uma árvore na floresta ela não quis não foi a floresta que quis derrubá-la certo? se a gente for por esse lado a gente volta para o raciocínio mitológico é que a deusa da floresta quis derrubar a árvore porque naquela árvore estava trancado o espírito do cara que roubou a lua sei lá enfim não tem intencionalidade nenhuma nos fenômenos físicos naturais químicos biológicos que seja eles acontecem pelos seus processos específicos e aí cada ciência tem aí suas explicações para eles tudo que diz respeito ao ser humano você tem então um ser dotado de uma série de capacidades que o resto da criação o resto do universo o resto do cosmos não tem tudo o que é feito por esse bicho ser humano é voltado para algo está sempre voltado para algum objeto e isso é essa é a própria definição de intencionalidade nossas ações ou atos nossos atos estão sempre voltados a algo a gente pode aí ver um vislumbre bem limitado bem rascunho disso em certas ações dos animais porém a gente quem observa atentamente animal vê também o quanto de aleatório tem nas atitudes dos animais também o quanto tem que por acaso tanto é que é engraçado isso no ser humano é marcadamente visível que nossos atos são todos marcados pela intencionalidade somos sempre orientados a algo então se a gente pensa se a gente lembra se a gente saboreia se a gente toca se a gente cheira se a gente sente nostalgia se a gente calcula se a gente ouve se a gente toca se a gente canta se a gente assopra se tem sempre um objeto do outro lado dessa ação sempre e tem sempre então algo que se busca nessa nesse a mesmo que boa parte dos nossos atos não tenham aí essa clareza tão racional sobre o que a gente está querendo sobre o que nos move mas sempre tem se você imperceptivelmente agora coça a sua perna por causa de um pernilongo você nem percebeu você não precisa racionalmente perceber mas há uma intencionalidade do seu organismo da sua mente também só que num nível ali que não exige a razão em suas operações mais sofisticadas mas existe ali foi aliviar a coceira nem se deu conta as vezes a pessoa está coçando só se dá conta a hora que sangra você fala assim ai meu Deus nossa meti a unha aqui nesse picado de mosquito que nem estava vendo e só aí que você se dá conta mas de qualquer forma há ali intencionalidade mesmo que você não havia dado conta nosso ato então porque está voltado a algo sempre e isso é uma sacada do Brentano para ele diferenciar então o ser humano o ser humano é um fenômeno natural também claro que é mas ele diferencia-se da natureza por uma série de características e essa é uma delas a intencionalidade a proposta da filosofia do Brentano acaba sendo conhecida como psicologia do ato vocês vão achar em inglês act psychology ele vai falar que o ser humano seu pensamento ou melhor dizendo sua consciência ela é um conjunto de atos e todo ato é voltado para algo é dotado sempre de intencionalidade o que isso traz de muito diferente que vai dar um nó na cabeça do Russell e da filosofia toda a gente está saindo da ideia da consciência da lousa em branco do empirismo na qual o mundo se projeta a gente sai da posição também da nossa mente como aquela instância dotada de capacidade de razão do Descartes a gente dá alguns passos aí adiante das próprias concepções kantianas isso ainda vai dar muito pano para a manga mas a questão aqui é que a gente não está mais falando então nem de uma mente que tudo pode conhecer que aí é uma ideia muito preciosa para o positivismo do Augusto Conte não confunda com o Kant e também não é uma ideia de uma consciência que é uma coisa vazia na qual o mundo entra a consciência na verdade ela é uma ação ela é um agir sobre o mundo em direção ao mundo um mundo que se apresenta para a gente que tudo que o ser humano faz é voltado para objetos só que aqui objeto no sentido filosófico do termo tá gente não é objeto tipo ai o copo ai a caneta esse objeto pode ser fantástico como um dragão pode ser algo irreal pode ser algo patológico da imaginação mas é um objeto é um objeto de conhecimento também a ideia é que então assim a gente não tem simplesmente esse movimento em direção ao conhecer sem rumo sem um porquê como se a gente fosse algo pronto para conhecer o mundo não a gente faz o mundo para nós conforme nós o conhecemos e aí então o Brentano é um cara que também então vai já alimentando essa ideia de que antes de qualquer especulação a respeito de como o ser humano pensa ele dizia que é preciso que se descreva o que o ser humano é que aí essa ideia é muito importante para a nomenologia também ele vai falar da necessidade aí então de que a gente descreva nossas experiências do jeito que elas são vividas não se apressando em encontrar possíveis causas ou possíveis consequências mas do jeito que elas se dão para nós mais uma vez eu falo parece simples na verdade até é mas é que a gente é muito viciado na busca das explicações rapidamente de dar sentido de dar um significado maior né antes de fazer essa descrição minuciosa eu acho que é importante eu sempre dosar um pouquinho já de prática o que é a psicologia fenomenológica a gente vai se preocupar com essa descrição do que a gente vive mas o que a gente vive envolve o que a gente sente e aí assim essa explicação sobre as cores que eu não sou da publicidade mas eu sei um pouco que realmente faz todo sentido mas a questão é que antes da gente ir para as explicações a gente precisa de uma boa abordagem do vivido qual que é a lógica a ação mais típica de um neurótico para a gente explicar 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 aquela explicação nunca é suficiente ele quer explicar mais ele quer explicar mais ele quer explicar mais ele quer explicar mais perde-se em explicações e não se atenta para a própria vivência de uma determinada situação e ao se atentar para a vivência de uma situação a gente pode descobrir coisas que estavam ali e a gente está deixando passar por estarmos aí interessados muito mais em explicações